É, exato. Mas é isso, tava falando aí que você foi pro YouTube em 2014 e fazia... E aí tu fazia o quê? Tu fazia aquele bagulho Clash of Clans? Clash of Clans, mano. Já começou no YouTube com Clash of Clans? Eu comecei, mano. Porra, esse jogo sempre me interessou, moleque, mas eu nunca entendi legal. É um fenômeno, mano. É, ele é muito complexo, mano. Esse jogo foi o primeiro jogo que estourou no mundo do mobile games, principalmente no Brasil, né, mano? Porque sempre que eu falo no mundo, eu tiro o McChina, que lá os caras são diferenciados, acontecem as coisas 10 anos antes lá, tá ligado? Então, no Brasil, Clash of Clans, mano, quando estourou... Eu sempre fui um cara que jogou muito mobile, porque sempre fui tech, Instagram, só tinha celular e tal. Na faculdade, não tinha como eu fui levar o PC, né, mano, pra jogar o setup gamer. Então, a gente ia no celular, jogava o que tinha. E como eu sempre fui gamer, eu fui suprindo a necessidade de estar jogando várias horas por dia com games mobile. E aí, mano, rolou esse Clash of Clans, comecei a jogar, não curti da primeira vez que eu joguei, parei de jogar, desinstalei. E aí, passou um tempo, um amigo meu me falou assim, cara, vamos voltar a jogar e tal. Eu falei, mano, não curti, não curti jogar. Não, mas vamos voltar, vamos voltar. Eu falei, então vou voltar. Aí, quando eu voltei, velho, eu viciei, viciei no Clash. E quando eu comecei meu canal, tipo assim, na minha cabeça eu falei assim, cara, eu tenho que fazer o que bomba. Tem que fazer o que bomba. Na época, o Watch Dogs, GTA, era isso que estava estourado na época. E meu PC rodava, sacou? Eu consegui, com o meu trabalho, comprar esse PC, que já era um PC também mais potente, com as peças ali, tranquilo. E aí, eu fui meio que assim, vou soltar primeiro, não sei o que eu estou fazendo, um Clash of Clans, um Watch Dogs e um GTA. Toma os três aí. O Clash of Clans estourou, mano. Estourou, o que eu falei é tipo 1.500 views, sacou? Estourou. Não, mas faz sentido assim, o canal que está começando. E eu comecei a olhar e falar assim, mano, olha que doideira. Se eu for olhar nos canais gringos, que eu sempre faço muito isso, eu tento olhar para todos os outros mercados e ver o que está acontecendo. Nos canais gringos, o pico de crescimento dos jogos mobile, do Clash of Clans, está muito grande. Deixa eu ver no Brasil. Nada, nada, tá ligado? Porque era muito ridículo o percentual, não tinha nenhum canal. O maior canal de games mobile do Brasil tinha 10 mil seguidores, quando eu comecei. Então, para você ter noção de como é que era a parada, mano. O maior de games mobile no Brasil. Hoje, tem o Free Fire aí, que números são estratosféricos. Mas, na época, o maior tinha 10 mil seguidores. Então, comecei meu canal com o Clash of Clans e o jogo, mano, para você que não entendeu como é que era basicamente. Age of Empires, você está ligado, né? Você monta ali a sua vila, a sua parada ali. Era basicamente isso. Você fazia suas tropas, montava a sua vila, podia tacar os outros, podia fazer guerra. E aí demorava um tempo. Você queria melhorar a sua construção? Demorava 3, 4 horas. Você tinha que esperar. Você saia do jogo. Depois, você voltava para botar o próximo nível ali. E isso que viciava, tá ligado? Você fazia um ataque ali com suas tropas. Pô, minha tropa não aguentou. Você tem que melhorar o nível delas. Então, você tinha que ficar jogando, jogando, jogando para subir o nível dela. Isso que melhorou. Isso que o jogo fez estourar no Brasil. E no mundo, tá ligado? O que fez o jogo estourar é porque os caras não querem perder tempo, né, mano? Então, o cara via ali 3 horas. É que eu falava no vídeo, 3 horas. Eu, caralho, mano, não quero esperar. Toma a gema. E aí comprava as paradas. E esse foi o primeiro jogo que começou a ganhar tipo 1 milhão de dólares por dia. Nossa senhora. Então, aí o negócio foi para outro patamar. A empresa que era a Supercell fez... Aí deitou, né, mano? Deitou e falou assim, agora esquece. Estamos nadando de braçada. E aí lançaram outro jogo. Era a Supercell? Não, eles ainda cuidam do jogo. O jogo ainda existe. Mas é que eles foram comprados pela Tencent, é isso? Eles foram comprados pela Tencent, mas isso não alterou nada na empresa. Eles só compraram um percentual ali da empresa. E eles ainda são donos do jogo. A Supercell é o estúdio que desenvolve, que cuida e que lançou vários outros jogos depois. A Supercell é foda. Cara, Clash Royale, eu estava te falando, Clash Royale é um craque, cara. Pior que é legal demais mesmo. Esse Clash Royale, eu lembro que eu fazia uns videozinhos dele lá. Eu tinha um grupo de uns caras que seguiam lá. E a gente ficava jogando. Tinha um clãzinho lá de sacanagem. A gente jogava, jogava um contra os outros lá. Mas tu já assistia no YouTube? Se eu já assisti no YouTube, já. Já assisti o vídeo o teu, pô. Ah, tu assistiu o vídeo lá. Da hora, mano. Da hora. E aí o Clash era um bagulho que eu... A primeira vez que eu joguei sério ele, eu joguei no Android. E aí nesse daí tinha... Os caras da Supercell são fodas também. Os caras são diferenciados, mano. Porque assim, tu passa da... Tu tá na Arena 1. Tu vai pra Arena 2, aí tem uma promoçãozinha ali de 3 merretes. Tu ganha um monte de coisa. Fica porra. 3,99? Tá de sacanagem, né? Me dá aí. Só vamos. Então, aí daqui a pouco, aí quando vai avançando, aí já virou 15, já virou 20, aí tu já tá caralho. Pô, mas esse bagulho aqui é bonzão, aí tu acaba comprando. Agora é lendário, agora tem que dar o que for com isso aqui, mano. E eu acabei perdendo essa conta, isso que foi foda, porque eu mudei pro iOS... Nossa, não vinculou. Hã? Você não vinculou a conta. Não vinculei a conta. É. Aí o que eu fiquei fazendo? Eu gastei uns dois AAA ali no... Com certeza. O cara não só não pode falar 500 reais. Hoje em dia... Ah, tá bom. É, que hoje em dia é 500 reais. Mas aí eu... Aí quando eu vim pro iPhone, eu não botei dinheiro. O que eu fazia? Eu começava um jogo, aí eu chegava... Aí passava da última arena, que aí tu vira desafiante, tu vira uma... Eu não sei, não lembro o nome. Não lembro o nome. Sei que você tem a última arena, e aí quando você passa, aí vira um bagulho de temporada. Toda vez que acaba a temporada... Reseta. Toda vez que eu chegava ali, eu saía, eu iniciava de novo. Bate na meta. É, eu iniciava de novo, porque ali chega uma parte que não tem como jogar. Sem dinheiro. Real, mano. Porque os caras já estão com tudo maximizado, as cartas mais fob, você vai só tomar e passar raiva e querer quebrar o celular, mano. Isso era o lado ruim do Clash Royale. Quando tu perdia, quase chegando na arena, que tu ia avançar, tu queria quebrar tudo. Porque você voltava, tipo, 10 partidas que você tinha que ganhar pra subir de novo, mano. Mas ao mesmo tempo, esse jogo tinha uma pegada menos pay-to-play, tá ligado? Não digo nem pay-to-win, pay-to-play. Porque o Clash of Clans, mano, se você vai jogar mesmo, você não vai esperar 3 horas, tá ligado? Senão você não joga, você fica uma coisa de meses, porque vai aumentando o tempo que demora. Mano, tinha uma parada que era muro no Clash of Clans. O muro, tu fazia, tipo, 250 peças de muro. Cada muro desse chegava até o nível, não sei como é que tá hoje, mas até o nível 11. E pra tu evoluir isso, tu tinha que juntar, mano, jogar uma peça de muro, tu tinha que jogar, mano, sei lá, semanas pra conseguir evoluir pro nível máximo. Então os caras ficavam fazendo isso, terminava toda a vilazinha e agora os muros. Então, mano, o cara que queria pagar pra deixar tudo no máximo, tinha muita vantagem. E o dinheiro era quase infinito pra deixar tudo no máximo. Mas aí sempre tem os China, né, mano? Os americanos, os caras... Sempre tem os China é fora. Os Weo, né? Mas o Clash Royale não tem tanto isso. Tem isso, mas só tem isso depois que você já jogou muito jogo. E torneio tem limitação também. Depois veio, tanto no Clash of Clans quanto no Clash Royale, veio o nível de torneio. Que, tipo assim, é da hora. Se você quer ser leaderboard, tem que entender, mano. Qualquer jogo a gente é gamer, né, mano? A gente sabe que pra ir pro ranking 1 do servidor, leaderboard, quase todo jogo, tu vai ter que gastar uma grana, mano. Tu vai ter que botar ali pra competir. Mas na hora do competitivo, aí é de igual pra igual. Então o que eles fazem? Eles limitam o nível de carta, nível 8 ali, um nível que é suave do cara conseguir gratuito depois de um tempo jogando. E aí, mano, é quem é o melhor na habilidade. Aí esquece, não tem quem pagar pra ganhar. E essa é uma decisão muito da hora dentro de várias que a Supercell teve, mano. Na minha opinião, a Supercell é uma das melhores desenvolvedoras de games mobile da história. Então não estão acertando muito ultimamente, sacou? Com novos jogos. O que lançou novo dela? Eu nem sei. O Brawl Stars é... Ah, eu isso conheço, na verdade. É o último que deu o melhor, assim, o jogo. Depois eles fizeram mais uns outros dois, mas que meio que a galera não aderiu muito. Foi um estilo até meio diferente, que eu não entendi muito o que eles lançaram. Eles devem estar cozinhando mais jogos lá, mano. Mas os caras lá têm uma cultura que é o seguinte. Eu conheço muito os caras lá, porque eu já fui lá convidado nos eventos e conheci realmente dentro da empresa. Dava rolê no escritório, conheci os desenvolvedores, trocava ideia. E a filosofia dos caras é assim, sempre foi e até hoje é assim. Os caras têm equipes super pequenas. Então um jogo tipo Clash of Clans, que fazia um milhão de dólares por dia e era daquela qualidade, Clash Royale e tudo mais, eram 15 pessoas pra cuidar do jogo inteiro. Uma equipe super reduzida. E eles iam fazendo. Enquanto isso, em paralelo, eles iam fazendo outros jogos. pra ir testando, pra ver se vai lançar, se não vai. Com outras equipes de 15, 10 pessoas. Super familiar assim a empresa. Se o jogo desse errado, eles não pensam duas vezes, mano. Eles matam o jogo. Tipo assim, desenvolve o ano inteiro, a galera não vai curtir esse jogo. Então joga fora, começa outro. Então eles são muito perfeccionistas, mano. Por isso que o jogo deles tem uma qualidade impecável em questão de detalhe, de animação, de personagem, de... Cara, até o carisma dos personagens. Os caras são muito, muito brabos. Muito, muito brabos. Só que eles têm essa também de, pô, se o jogo não tá perfeito, eles não lançam e não avançam. E também erram, né? Todo mundo erra também, as empresas toda erram. É, impossível, é. Mas eles são, mano, muito brabos. E o mercado de games é muito competitivo, né, mano? Porra, tô mal no cu. A gente tá falando de Clash Royale que já tá me dando vontade de jogar essa porra. É viciante a parada, né, mano? É bizarro, bizarro. Mas fazer o rolê que foi a lounge é totalmente diferente de...